Oi, gente, boa noite. Estamos aqui novamente. Estou muito feliz que hoje eu vou receber uma convidada muito especial, muitíssimo especial, que é a Simone Paulino. E a gente vai poder conhecer um pouquinho mais da história dela, que é uma história linda, e ela vai contar para a gente um pouco também da história da Editora Nossa. Acho que vai ser bem bacana esse papo. Obrigada para quem está entrando, Valéria, Regina, Matias, Thiago, Silvia. Fica com a gente o tempo que você puder, vai ser ótimo. Feliz que você está aí. Muito bom, vamos esperar um pouquinho. Ó, a Simone entrou. Já vou chamar ela aqui. Olha, Luke, obrigada. Eba, a Simone já chamou aqui. Estamos esperando. Aí! Ei! Deixa eu botar o telefone. Estava aqui carregando o celular, menina, que o dia foi longo hoje. Aí eu me toquei. Falei, ai, meu Deus, tem que carregar o celular. Eu me enriquei, porque, na verdade, assim, essa é a minha estreia em live, né? Bem-vinda. Eu fico honrada demais que você topou. Não, porque, na verdade, eu já fiz alguns encontros, mas eu fiz pelo Zoom. Pelo Zoom. E live, eu não sei. Dez minutos atrás, eu estava pensando, mas onde que eu tenho que entrar mesmo? Mas sim, eu vou te falar. Até hoje, eu não estou, assim, confortável de fazer live, assim, 100%. Eu ainda acho muito estranho esse negócio. Vai se acostumando, mas não, né? É, exatamente. Não, assim, eu já não fico mais em pânico, como no primeiro dia, pensando, meu Deus, onde eu tenho que apertar? Agora eu já sei mais ou menos o caminho. Mas eu confesso que ainda é uma coisa que não é, assim, super natural, né? A gente não é dessa geração, né, gente? Então, eu fico... A gente não sabe o ângulo, né? Qual que é o melhor ângulo? Não sabe. Aí, corta a cabeça. É uma coisa de louco isso. Tá bom, tá bom. Mas obrigada pelo convite. Ah, obrigada por ter aceitado, obrigada por estar aqui, por ter topado. Eu sei que é um desafio para você, mas para mim também é. Então, estamos juntos. Eu queria, antes de começar, se você me permitir, ler um texto desse livro aqui. Claro. Primeiro porque eu acho que é muito lindo. E quem não conhece, merece conhecer. E são muitos textos lindos. Quem segue a Simone sabe o quanto a Simone escreve maravilhosamente bem. Então, não vai ser novidade. Mas para quem ainda não te conhece, Eu queria te apresentar lendo um texto desse livro aqui, gente. Que é Abraços Negados em Retratos da Simone Paulina, editora Nossa. E aí você depois se apresenta. Conta um pouquinho aí da sua história, que é muito linda para a gente. É Desimportâncias. Eu tinha os olhos grudados no vidro do carro. Olhava sem ver o trânsito lento do lado de fora, na Avenida Brasil. Foi quando me concentrei nas gotas de chuva que caíam sobre a superfície lisa. Pequenas elas, mas com um brilho forte, como o de um delicado cristal gelado. Ao tocarem o vidro, desciam lentamente, encontrando-se no caminho com outras, Ora maiores, ora menores que elas. Durante os abraços que trocavam, fundiam-se até se unirem de todo E ganharem uma nova e única forma. Mas gordas e pulsantes, novamente escorregavam naquela transparência. Assim de leve, num zigue-zague que mais parecia um balé. Até atingir o friso da janela do carro. Ao chegarem ali, separavam-se então em minúsculos fragmentos E recomeçavam aquele tobogã imaginário. Colhendo no brilho das suas iguais a essência daquela quase inexistência. Sem qualquer sombra de melancolia. E eu, eu mantinha meus olhos fixos no vidro. E percebia crescer no peito uma enorme vontade de ser gota. Tem dias que é assim. As desimportâncias da vida ganham forma, voz e brilham como pedras preciosas Outrora confundidas com capos de vidro. Não faz muito sentir meu coração se encher de emoção ao me deparar com uma joaninha. Sim, uma joaninha. O ser mais encantadoramente desimportante do universo. Ai, eu amei tanto. Me lembrei de mim, pequena, viajando e fazendo esse mesmo... Quer dizer, esse mesmo não tão poético assim. Mas pensando nas gotas e se encontrando ali, descendo no vidro do carro. Ai, que livro, Simone. Que delícia. Ai, parabéns. Só posso te agradecer. Tão lindo. E todos os dias eu amo entrar no seu Facebook e ler seus textos. Ai, tudo. Eu sempre digo, né? Eu falo que é falsa modéstia. Mas às vezes eu começo a escrever alguma coisa ali no Facebook. Ai, eu fico assim. Ai, não sei. Eu vou me interessar por isso. E às vezes eu falo. E assim, é muito engraçado porque quando isso acontece e quando eu publico, parece que é quando as pessoas mais se identificam. É muito interessante de observar isso, sabe? Então, eu acho que essas desimportâncias acabam ganhando importância quando você consegue falar sobre elas. Ó, alguém tá comentando que seu áudio tá baixinho. Você consegue aumentar o seu áudio? Será que se eu colocar o fone é melhor? Acho que sim. É. Eu vou ter que levantar, tudo bem? Tudo bem. Coisas da tecnologia, assim mesmo. A gente espera um pouquinho pra melhorar o som, né, gente? Voltei aqui. Deixa eu ver se tá chegando. Bem-vindo, bem-vinda. Aí, ó. Acho que o fone melhora. Ó, agora melhorou o áudio. Engraçado. Eu também tava te ouvindo um pouco mais baixo, mas tava te ouvindo. É. Mas com o fone fica melhor, sempre. Melhorou agora o som? Nossa, ficou ótimo. Muito. Então, ótimo. Então, eu tava dizendo dessas desimportâncias, né? E é interessante porque esse texto, especificamente, eu sei que foi um período que eu tava muito influenciada pelo Manuel de Barros. Tá valendo muito o Manuel de Barros e eu acho que foi por isso que eu escrevi esse texto. Porque, de fato, eu fui também uma criança que olhava pra essas, pras formigas, pras joaninhas, pras folhas, pra... Eu era isso, pras gotas, pro vento. E, enfim, e aí eu lembro que eu tava na Avenida Brasil quando eu tive ideia de escrever esse texto. Ah, muito bom. Então, você falou, eu era uma criança. Eu não sei se você ainda é assim, mas eu, por exemplo, eu tenho uma certa obsessão com formigas até hoje, assim. Eu tenho mania de acompanhar os caminhos das formigas. Eu filmo. Quem me segue, assim, no meu Instagram, vê lá. Eu faço uns posts de vez em quando. Porque formiga, cara, é um inseto que eu acho genial, assim. A capacidade que elas têm de trabalho, de carregar peso, etc. Então, eu li, eu amei demais. Aliás, eu amei o livro todo. Recomendo muito. A gente tem ele na Livraria da Tarde. Muito bom. Eu queria que você se apresentasse. Conta pra quem não te conhece, né? Conta um pouquinho da sua história. Que é uma história muito linda. Compartilha aí com a gente. É, interessantíssimo fazer essa conversa agora. Porque eu acabei de sair da psicanálise. E você sai de uma sessão de psicanálise e tem que falar sobre isso. E é muito interessante, né? Eu não sei muito quem sou eu. Tá muito bom. Mas, assim, hoje, hoje, assim, se fosse pra falar, pra se identificar pela sua função, né? Hoje eu sou uma parte do que é a NOS, né? Que é essa editora aqui que eu fundei faz cinco anos. E que hoje é uma... Isso, eu tava até conversando ainda um pouco sobre isso. Que é um pedaço de mim hoje, né? Porque a minha vida se confunde um pouco com esse NOS, né? Eu sou um pouco esse NOS. Depois você conta o porquê desse nome. É, eu conto, conto. Então, hoje eu sou a Simone. Que vive mais no mundo dos livros do que no mundo real, eu acho. Acho que a minha vida, ela se confunde um pouco, né? Com essa narrativa, dessa existência misturada aos livros, né? É um jeito, pelo menos, que eu gosto de me contar, vamos dizer assim, né? Eu acho que o jeito que eu gosto de me contar isso é dessa pessoa que tá sempre misturada aos livros, né? Porque é assim que eu me percebo no meu lugar no mundo, né? Eu acho que a Marcia Tiburica, que é uma grande amiga minha, ela fala que o mundo é um livro também. E que a gente tem que decifrar as linguagens, as diversas linguagens, né? Que tem no mundo. Então, eu me sinto muito imersa nesse universo, digamos assim, né? Então, eu sou editora, eu sou escritora também. Escrevo aí as minhas, não só esses textos de Facebook e etc, mas eu também tenho alguns livros publicados. Tenho um livro infantil publicado também, que chama O Sonho Secreto de Alice. Então, eu sou essa pessoa dos livros, eu acho. Certamente, de muitos livros. E quando eu fui conhecer mais a sua história, assim, eu descobri que a gente tem alguns amores em comum, entre eles a Clarice, né? Queria que você contasse um pouco, assim, né? A Clarice faz parte da sua vida e também, conta um pouquinho, porque é um dos amores da minha vida, é a Clarice. Ela é, né? Ela é esse acontecimento na vida da gente, né? É. Eu acho que Clarice é isso. Para algumas pessoas, ela passa despercebida, né? E outras, ela captura de uma tal forma, porque eu até falo isso, que eu tenho lá o livro que eu escrevi, né? Que chama Como Clarice Lispector Pode Mudar Sua Vida. Eu acho que é um pouco isso. Ou ela te captura de uma forma, assim, definitiva, ou você passa ao largo e não vê, né? Eu acho que tem isso que você estava falando das formigas, né? Você pode passar por um formigueiro e pisar no formigueiro sem sequer ver a formiga. Ou você pode simplesmente ficar naquele espanto vendo uma formiga carregando uma folha que tem dez vezes o tamanho dela. Eu acho que é um pouco o que acontece com a Clarice, né? Você pode passar por ela e não dar muita importância, nem entender muito e tal. Ou você pode ser capturada, né? E uma vez capturada, eu acho que é capturada para sempre. Para sempre, é. Porque é um mundo que se abre, né? Assim, para você, quando você lê a Clarice. E não é assim. Tem gente que fala, mas isso é um jeito meio pedante de falar. Essa mulher é tão difícil, ela é tão hermeta. Não, não é. É uma questão, não que ela não seja difícil, não que ela não tenha um hermetismo. Mas tem essa coisa da captura, né? Ou você é capturada pelas coisas, ou elas passam, né? E eu fui capturada por ela, né? Assim, eu... E tem uma coisa um pouco... Clarice era muito mística, né? E eu gosto muito desse olhar místico sobre ela, né? E eu sempre tenho dentro de mim e digo para mim o seguinte. Eu nasci de uma mãe, né? A minha mãe, Alice, que não foi alfabetizada. Eu sempre conto... Eu sou uma mistura dessa mãe que nem... Eu sou uma mistura dessa mãe que sequer escrevia, que não lia, com essa outra mulher que eu costumo dizer que é a dona da palavra. É a dona de tudo, né? Porque ela dominava o reino da palavra, né? Então eu sou um pouco uma mistura disso. E eu brinco que dentro de Clarice, o nome Clarice, tem Alice. É verdade. Que é o nome da minha mãe. Se você transmutar essas letras, né? Então eu sou essa pessoa que está dentro dessa transmutação, né? Então desde muito cedo, assim, acabei entrando um pouco no mundo dela. Primeiro pelo mesmo caminho de vestibular e tal. De escola. Depois, um pouco como escritor, como jornalista, porque eu sou jornalista de formação, né? Porque ela também foi jornalista, né? Então, assim, houve também essa época da paixão pela Clarice jornalista. E depois essa Clarice escritora, que eu também acabei me tornando, né? E que aí, enfim, ela é um pouco esse amálgama, né? Que muitas mulheres, né? Sim. E de alguma forma eu acabei me envolvendo nisso, né? E, enfim, foi assim que eu acabei entrando de vez no mundo dela. Aí pensei em estudar ela no mestrado. Depois acabei desistindo. Mas ela nunca saiu de mim, né? E aí, numa certa altura, eu resolvi escrever o livro pra ela. Por ela, com ela. Eu tive uma professora, que eu tinha um projeto de vida que ele não se realizou, que era fazer um mestrado em literatura e psicanálise. Por falar em psicanálise e literatura. Era um projeto de vida meu, quando eu tava em Minas ainda. E eu fiz uma disciplina no mestrado, antes de entrar, porque... Pra conhecer, entender, já que eu não sou do mundo das letras, né? Eu fiz psicologia. Então, eu tinha muito medo. Falei, vai, será que eu vou dar conta e tal? Aí, né? Conversei com uma professora. Eu falei, ah, vem fazer... Escolhe uma disciplina. Vem fazer. Escolhi duas disciplinas. Uma ligada à poesia. E a outra era de letras, mas psicanalista também, que dava uma disciplina que eram três escritoras. Sobre três escritoras. Clarice Lispector, a Marguerite de Haas e a louca da Maria Gabriela Liançol. E ela falava assim... Eu falava, mas como assim, beira abismo? Ela falava, porque as três têm um quê de... Estão ali nesse limiar da loucura, às vezes, né? Que estão escrevendo coisas que têm... Uma coisa mais fácil de ler, mas que tem ali por trás alguma coisa que incomoda, que desloca, né? Então, foi uma grata surpresa, porque eu não conhecia a Marguerite de Haas e nem a Maria Gabriela Liançol. Foi super legal conhecer. E só me deleitei lá com a Clarice. E a gente... O curso foi o Água... Tinha que ser, né? Juntar essas três, tinha que ser o Água Viva. Maravilhoso. E eu achei... Foi muito legal. Mas não realizei... Então, temos mais uma coisa em comum. Então, temos mais uma coisa em comum. Porque, na verdade, o meu mestrado foi literatura e psicanálise. E, na verdade, eu queria fazer sobre a Clarice. Na verdade... Ela queria fazer... Eu não podia ler as obras no original. E eu lembro que um amigo... Ela tá caindo, às vezes... Parece que tá, né? Tá travando, às vezes, um pouquinho. É. Mas, eu tinha um amigo que falou... Nossa, mas se você não domina o inglês, vai ser difícil você estudar a Virginia, porque você teria que ler o original e tal. Aí, eu descartei a Virginia. E eu pensei... Vou fazer a Clarice, então, né? Que são irmãs de alma, né? Só que... Aí, um outro amigo... Menina, ninguém aguenta mais. Clarice, respecto. Todo mundo estuda essa mulher. Escolha outra pessoa e etc e tal. Juro. Eu acabei... Juro. E eu acabei caindo nessa ideia e fui estudar outra pessoa, que é o João Antônio, que eu não me arrependo. Acabei saindo do caminho da Clarice. Ou a Clarice acabou saindo do meu caminho, né? Mas, mesmo assim, eu estudei... A área maior, assim, no mestrado. Tá travando, né, Mônica? Eu acho. Você tá travada. Eu tô tentando fazer qualquer coisa aqui, pra ver se... Agora voltou, será? Vamos ver se melhora um pouco. Eu tirei do 3G, agora voltei, vamos ver. Não sei se é o meu, talvez seja o meu, né? Será que é o meu? A minha conexão, não? Ou a minha conexão tá boa? Eu não sei dizer. Enfim. Também não sei. Gente, como que tá? Alguém falou, que pena. Poxa, tá ruim assim. A Zil perguntou. Será que é porque a vida tá travando um pouco, eu acho. É. É uma fase difícil que nós estamos passando. Certamente, né? Tá tudo um pouco travado na vida. Tá tudo um pouco travado. Dúvida. Tá bom, vamos lá. Bom, a gente... ...em falar de futuro, né? Que eu tava mais interessada em falar sobre o hoje. Não? Ai, meu Deus. A internet tá danada. Agora eu não tava te ouvindo. Realmente. Ai, que desespero. Tá. Agora sim. Mas vamos lá. Tá me ouvindo? Muito. Agora sim. Poxa. Bom, então eu te convido a falar sobre o hoje, né? Porque a gente... Não adianta a gente ficar falando sobre o pós-pandemia. Eu não aguento gente que quer me falar sobre o pós-pandemia. Sobre o futuro. Falei, gente, eu nem sei se vou sobreviver a esse negócio. Bora lá falar sobre o hoje. Então eu queria que você contasse um pouco. Quem que são as suas inspirações? Quem que te inspirou a chegar até o hoje? Quem que você ainda tem... Acredita em quem que você tá buscando aí alguma referência? Conta um pouco aí de... Como a Cláudia já era uma autora do agora, né? Eu acho. Então... A gente tem que se preparar. Eu acho que a gente tem que ler. Eu acho que a gente tem que escrever. Eu acho que a gente tem que desenhar projetos. Eu acho que... Porque efetivamente, fazer tá um pouco difícil nesse momento, né? Fazer. Fazer algo acontecer. Tá difícil. Porque os obstáculos que sempre existiram, agora estão muito maiores, né? Pro mundo todo. Não só pra nós, pro mundo todo. Mas eu acho que, então, é um tempo, é um tempo de você, talvez, se voltar mesmo pra dentro, né? Pra esse dentro ao qual nós fomos compulsoriamente levados, onde a gente foi trancafiado, né? Seja o espaço doméstico, seja do ponto de vista existencial. Eu acho que é se voltar pra dentro e buscar dentro de si. Porque a gente tem tudo dentro da gente, né? É uma questão de buscar. Então, pra gente que tá nessa área, né? Que é a área do livro, do pensamento, da literatura, da leitura e tal. Eu acho que é o momento, sabe assim, de ler tudo que você não pode ler. De, sabe, se recolher, de escrever, de deixar vir os seus pensamentos, os seus sentimentos. Se puder, pra quem pode, né? Fazer um mergulho mesmo, terapêutico, sabe? Cozinhar sua própria comida, fazer esse tipo de coisa. Plantar seu próprio jardim, né? Assim, que é uma coisa que eu acho que é muito curadora, né? Então, eu acho que é isso. Agora, claro, como eu sou uma pessoa do livro, eu vou buscar isso nos livros, né? Eu sempre digo que o Marcelino Freire tem uma expressão que eu gosto muito, que ele fala que os escritores ajudam a gente a andar pela vida, né? E aí, eles ajudam a gente a atravessar ruas. Às vezes, você pega na mão de um, você atravessa duas ruas, ele te deixa, você vai atravessar uma avenida grande, você pega na mão de outra, etc. Na minha vida, tem três mulheres, né? Que eu falo que é a minha Santíssima Trindade, que me ajudaram a andar pela vida, né? A primeira é a Clarice, né? Que foi, como eu sempre digo, dando nome para as coisas que eu sentia, para os meus espantos, para as minhas dúvidas, para as minhas alucinações, para as coisas que eu via para além do real. Porque eu acho que eu sou a pessoa que eu vejo algumas coisas para além do real, assim, né? Eu acho. Então, a Clarice sempre me ajudou nesse sentido, né? A Virgínia, eu acho que a Virgínia, ela me ajudou, de alguma forma, a encontrar uma certa sofisticação no jeito de viver. Porque eu acho que ela era uma mulher que tinha uma sofisticação, tinha uma erudição. Então, ela me serviu, assim, como um modelo. Porque a Clarice, tem as más línguas, até falam que ela não lia, que não sei o que, o que é uma bobagem. Mas a Clarice é muito louco, porque ao mesmo tempo que ela tinha uma existência literária absolutamente transcendente, mística e não sei o que, na vida real, cotidiana, ela era uma pessoa normal, doméstica, né? Simples, né? Tomava Coca-Cola, fumava e comia bolo de chocolate. Então, a Virgínia, eu acho que ela já tinha um outro nível de sofisticação, né? Então, eu acho que a Virgínia, ela acabou sendo uma companheira nesse sentido, né? E a Virgínia tinha uma outra coisa que eu acho muito sensacional, que é uma relação muito forte com a casa, as casas. Se você pensar na obra da Virgínia, sempre tem uma casa, né? Uma casa que ela descreve, uma janela que ela descreve, um jardim que ela descreve, uma vista que ela descreve. Esses dias eu estava conversando com a Ana Carolina, que fez a tradução de um esboço do passado, e eu disse pra ela que mesmo ao farol, né? Mesmo o farol é uma casa. Porque em inglês é to the lighthouse, né? A casa da luz. Então, a Virgínia, eu acho que ela me ajudou nesse sentido, né? E tem uma outra mulher que entrou na minha vida mais tardiamente, que é a Simone de Beauvoir, né? E que vem com uma outra perspectiva de existência, né? Eu gosto muito de uma história linda que tem no livro Uma Moça Bem Comportada, né? Memória de Uma Moça Bem Comportada. Que é um encontro que acontece entre Simone de Beauvoir e a Simone Vaio, que é uma filósofa também maravilhosa, maravilhosa, né? E ela se encontra porque a Simone de Beauvoir dizia que gostava muito da figura da Simone Vaio, achava, dizia que ela era um coração capaz de bater pelo mundo todo, né? E a Simone Vaio estava enfranhada nas questões de militância, etc. Preocupada com a questão da fome e não sei o quê. E um dia, a Simone, no pátio da Sorbonne, né? As Simone se encontram. E aí a Simone de Beauvoir está dizendo que a coisa mais importante a se fazer naquele momento era combater a fome, que as pessoas tinham que ter o direito de comer, etc. Naquela época, ela falando isso. Até hoje não se resolveu isso. E aí a Simone de Beauvoir faz uma parte, né? Como quem diz, ah, sim, mas as pessoas também, parece até uma piada, mas não é. As pessoas também precisam se apropriar de quem elas são. Elas precisam ser sujeitos da sua própria história. Elas precisam saber que elas existem, né? E a Simone Vaio olha pra ela e diz, bem se vê que você nunca passou fome. Diz pra Simone de Beauvoir. Eu acho isso sensacional. Claro. Né? Porque assim, é um outro modo de olhar as coisas, né? Sim, sem dúvida. Então, a Simone veio mais tardiamente pra mim. Mas porque eu acho que, primeiro, eu precisei resolver outras coisas. Talvez um pouco da fome da Simone Vaio, pra poder chegar na Simone de Beauvoir, né? Que é uma autora que me interessa muito. Ai, que trio, hein? Que que é isso? É um trio. Poxa, você falou da Virgínia, que me remeteu ao seu amor pelas flores, né? Que eu falei, gente, é muito curioso, assim. Desde que eu passei a acompanhar você nas redes sociais e tal, você todos os dias, praticamente, você posta flores, né? Sim, todos os dias. Virou uma obsessão. Virou uma obsessão, né? Eu não sei desde quando que você começou isso, mas, enfim, pra mim parece que é desde sempre, assim. Porque... É, eu acho que é desde sempre. Na verdade, assim, e é uma obsessão no sentido de que eu tenho os jardins secretos, virtuais, onde eu colho as minhas flores, né? E, assim, às vezes eu tô passeando por ali, eu vejo uma flor e falo, hum, essa é linda, pego e guardo, né? E aí, num determinado dia eu vou e posto aquela foto. Só que há dias em que... Porque isso já virou um ritual pra mim, né? Então, eu acordo, eu tomo o meu remedinho, eu boto a água do café e tal. Aí eu vou pro meu Facebook e eu vou dar uma olhada lá no meu jardim, o que que tem. Depende um pouco do meu estado, do meu espírito naquele dia. Se eu tô mais feliz, se eu tô mais triste. Depende de uma série de coisas. E depende de uma coisa muito importante, que é o tom, a cor. Porque as cores também me... mexem muito comigo, né? Então, tem dia que eu tô num tom mais amarelo, mais vermelho, mais... Você tá com essa blusa vermelha linda. Só que isso virou uma obsessão. De um ritual virou uma obsessão. Então, assim, o dia que eu não acho a flor que tá demonstrando o meu estado de espírito, ou quando eu posto e eu olho aquela cor, eu falo, não é dessa cor que tá a minha alma hoje. Aquilo causa um problema. Mas, em geral, eu acho qual é a flor. E eu não repito. É, é impressionante. Eu fico... Sempre me chama muita atenção. Eu amo flores também. Temos também isso em comum, assim. Eu amo a minha casa florida. A minha casa, Livraria da Tarde, é uma livraria cheia de flores também. A Zil tá aqui acompanhando, que também compartilha esse amor pelas flores. No dia que a gente se encontrou e a gente abriu a livraria, eu levei flores, depois ela começou a levar. Hoje a gente tem uma parceira, inclusive, que nos apoia, né? Porque viu que ali tinha gente que amava. Então, é... Eu compartilho desse amor. E quando eu li esse livro, também vi que também a sua mãe tinha isso, né? Com as flores. Então, acho que também tem ali um legado, né? Que, de alguma forma... Não, sem dúvida. Ela amava flores. Ela gostava muito de dálias, né? Era uma flor que ela gostava muito. Margarida também, ela gostava. Só que eu conto até no livro. Porque, nossa, quintal era um quintal pobre. Também a terra era pobre. Então, as coisas não pegavam. Era uma coisa, né? E ela cuidava ali com aquilo, né? E tinha essa coisa também. Quando ela ia num lugar e via um canteiro, alguma coisa, ela queria arrancar uma muda e levar. Mas pra onde? Muitas vezes, né? E assim, eu sempre que podia, dava flores pra ela. Porque ela realmente gostava muito. E acho que eu fui cultivando esse amor também, né? Pelas flores. E hoje em dia, na minha casa, sempre tem flor. Agora que eu moro aqui na Vila Madalena, eu descobri uma florista maravilhosa. Que é a Joana, da Pequena Loja de Flores. Que fica na esquina da Fradique. Com a... Na esquina da Fradique. Uma antes da Rua dos Pinheiros. A Joana é maravilhosa. Ela faz uns arranjos lindos e tal. E ela vende ali na esquina, né? E eu fico dizendo que, assim, eu acho que se eu não fosse editora, eu podia ser florista. Por exemplo. Uma coisa que eu acho que eu ia gostar de ser. Muito bom. E aí você vai e publica a Virginia Woolf, né? É. Pois é. Ela, pra quem... A frase da Miss Holloway, pra mim, é uma das frases da minha vida, né? Que ela mesma disse que ia comprar as flores. É. E pra mim, é muito importante. Pra mim, tem uma simbologia muito grande nisso. Porque, nossa, comprar as flores... Ela mesma ia comprar as flores, ela vai dar uma festa. E ela fala que ela vai comprar as flores. Mas esse comprar as flores é ela sair pro mundo e ir atrás de alguma coisa que ela tá... Que tá faltando dentro dela, eu acho, né? Acho que é esse movimento que ela faz. Que eu acho maravilhoso o livro, o filme, As Horas, né? Sim. E tem uma personagem com a qual eu me identifico muito. Que é a editora, né? Que as histórias passam em três tempos e tem uma editora no tempo atual. E que tá dando uma festa pra um poeta, né? Então, enfim, eu gosto muito. Não, eu... E quando a gente... Que eu comecei a reparar... Porque eu achei que quando você foi publicar, Virginia, aí o seu Facebook era só flores mesmo, né? Sim. E pra quem não sabe, a Simone fez uma delicadeza de enviar flores pras livrarias, né? E quer dizer, imagino que você tem enviado pra várias pessoas. E a gente recebeu que foi, assim, lindo demais. Um arranjo muito lindo, muito delicado, né? É, pro Dalloway Day, né? É, o Dalloway Day. E que tava coincidindo também, né? Com o lançamento do livro, mais ou menos, né? Então, acho que ficou tudo tão lindo e aquele kit é tão lindo, né? A gente teve muito sucesso ali na Livraria da Tarde, porque eu achei que super combinou, assim, com a livraria. Foi muito lindo. Aliás, você podia falar um pouco, né? Como é que foi publicar Virginia na editora Nossa. É, pois é. Que tem uma proposta, inclusive, diferente, assim, né? É, foi uma surpresa, acho que, pra muita gente. Foi uma ousadia, eu acho, né? Assim, mas, na verdade, assim, eu, esse final de semana, eu li um livro, eu nem queria muito falar sobre isso ainda, mas eu vou falar. Esse final de semana, eu li um livro, assim, que eu acho que ele me deu uma outra perspectiva pra minha, meu modo de estar no mundo, assim, eu acho, sabe? E, pra mim, livro é isso, né? Livro tem essa capacidade de vir e te direcionar no mundo, assim, né? E é um livro muito interessante, que é um livro da editora Aynê, é do Roberto Calasso, que é um editor italiano, um dos maiores editores italianos. Ele esteve no Brasil, na Flip, ele é também um grande ensaísta, e ele é dono de uma editora na Itália, uma das maiores, que é a Delphi. E o Roberto Calasso escreveu um livro que a Aynê publicou, que chama A Marca do Editor. E eu, que já tinha lido umas coisas dele e tal, fiquei louca pra ler esse livro, li o livro no sábado à tarde. E ele fala algumas coisas que eu acho que são, assim, é o meu modo de estar no mundo, como editora, né? A primeira coisa que ele diz é que montar um catálogo de literatura, ou montar um catálogo, mas especialmente de literatura, é também uma forma de escrever. Pra mim, isso era a coisa que eu mais queria ouvir de alguém no mundo. Porque eu acho que eu já sentia isso, só que eu não sabia dizer dessa forma, né? Então ele diz que quando você é um editor, um editor daqueles que amam livro de verdade, não só o publisher, como eu costumo dizer, né? Ele fala que o editor, ele também é um escritor. E ele está escrevendo um livro... A preparadora desse livro está assistindo a nossa live, a Silvia Massime. Ai, que ótimo! Ela é maravilhosa! Ela é maravilhosa, minha amiga querida, que te adora. E o livro é incrível, incrível. Falou pra mim, ai, você vai falar com a Simone, que eu adoro a Simone! Nossa, eu fiquei muito... Eu cheguei a mandar uma mensagem pro Pedro Fonseca, que é o editor, lá o diretor editorial dele, né? Dizendo da importância que foi a leitura desse livro na minha. Que legal! Então, o Calasso diz isso, que o editor é também um escritor e que o catálogo de um editor é também um livro. Com vários capítulos, dos quais os livros, composto pelos livros que ele publica. E que cabe ao editor ser fiel ao livro que ele está escrevendo e não sair publicando qualquer coisa que não tenha a ver com o conceito que está por trás daquilo, né? Eu assim isso, de uma inteligência, de uma perficácia, de uma luminosidade. E, modéstia à parte, eu acho que é isso que eu tenho tentado fazer. Eu tenho tentado montar um catálogo que diga da minha alma, que diga do meu jeito de estar no mundo, do que eu acho importante, do que eu acho que tem que estar escrito no mundo. Então, o Calasso fala isso e aí ele fala mais duas coisas sensacionais. Ele diz que isso já é uma ideia que ele mistura com outro editor bem importante, que é o Roberto Baslin, que é o editor do Ita Luiz Vevo, que morou... Que era de Trieste, na Itália e tal. E o Baslin fala da ideia do livro único. Que a ideia é que, assim, os grandes editores são aqueles que, pelo menos uma vez na vida, eles encontraram e publicaram um livro único. Só tem aquele. Então, assim, o editor do Kafka é o editor do Kafka. O editor do Sveva é o do Beckett. Eu gosto muito dessa ideia. Eu acho isso sensacional. Então, também gostei disso. E, por fim, ele diz que a edição é um gênero literário. Ele simplesmente... Eu fiquei completamente emocionada depois disso. Eu acho que é isso, né? Só que eu acho... E aí foi uma coisa que eu acrescentei a esse pensamento, porque ele não fala isso. Eu acho também que, assim como quando você vai escrever um livro, você começa a escrever uma história, você não sabe direito pra onde ela vai. E dificilmente você tem todo o domínio, né? De como aquela história vai acontecer no final, né? Você vai descobrindo. À medida que você vai escrevendo, você vai descobrindo aquela história, né? Muitas vezes você começa a escrever um conto e você descobre que ali tem um romance, né? Então, eu acho que da mesma forma que na escrita você descobre, na edição você também descobre. Você começa a publicar, você não sabe muito, você pode ter uma ideia, mas você não sabe muito por onde vai. E num determinado ponto, aquela editora, aquele catálogo vai ganhando vida. E ele vai fazendo umas conexões. E aí você começa como quem tá montando um quebra-cabeça que começou pelas bordas, assim, sabe? E aí você começa a ver, ah, aqui tem uma imagem, olha aqui tem, né? Então, eu acho que a nós tá num momento em que começa a se delinear muito claramente a história que a gente quer contar, né? Então, assim, muita gente me manda livro. Eu recebo pelo menos uns cinco originais por dia. Ou de uns oito, dez e-mails de pessoas querendo mandar o original. Primeiro que eu não tenho como ler tudo, é impossível, né? É impossível. Mas eu também sei que os livros que eu vou publicar, eles vão chegar pra mim de alguma forma. Né? Então, porque eles... Eu digo, não sei se sou eu que escolho ou se eles que me escolhem. Sim. Né? Então, eu acho que a gente tá montando essa história. Dentro de tudo isso, eu acho que a Virginia, ela está nessa história que eu quero contar. Ela já estava, na verdade, né? Sim. Ela só demorou um pouquinho a chegar. Chegou agora, mas eu acho que ela tava no meu imaginário e tal. Então, foi nesse momento que ela chegou. E chegou... E chegou arrasando, né? Porque ganhou um kit lindo. Foi muito lindo, assim. Achei a forma como você escolheu pra trazer o livro dela uma delicadeza, assim. Achei muito... Muito lindo. Parabéns. É. Eu acho que esse livro, ele tem uma importância. Né? Porque ele é o último texto que ela escreveu em vida. Sim. E ele estava inédito no Brasil, né? Tem nas edições das obras completas, tem. Mas no Brasil ainda não tinha esse ensaio. E eu acho que é um ensaio muito revelador. Tanto que eu disse que depois que eu terminei de editar, eu não conseguia sair do mundo da vidinha. E eu voltei e fui reler os livros dela, né? Acho que eu li pelo menos três, quatro livros. Eu li dela, assim, loucamente, depois que eu publiquei o Esboço do Passado. Porque no Esboço do Passado, ela conta um pouco os processos de escrita dela. E aí você consegue perceber como que ela constituiu aquela casa. É muito interessante. Muito interessante, assim. Acho que foi uma alegria poder ter publicado esse livro. Ah! Muito bacana mesmo, assim, né? E a história da Noz, assim, é pouco tempo, assim, para a consistência que a Noz tem, né? Quer dizer, eu sou nova nesse mercado. Mas quando eu penso, eu falo, gente, né? A gente foi fazer uma reposição agora da editora Noz. Eu abri o site para poder ver tudo que está publicado. Eu fico... Me impressiona, assim. Eu acho muito bacana. Muito bacana mesmo, assim. A mim também, quando eu olho, assim, porque eu falo, assim, tem coisas... A minha vida sempre foi um pouco assim. Aproveita e conta por que que chama a editora Noz. Então, eu tive uma passagem por uma editora. Uma editora que não era de literatura. Na verdade, assim, é longa a história, assim. Mas eu, durante muitos anos, eu fui ghostwriter. Coisa com a qual eu sofria até descobrir que a Clarice também foi. Aí, ficou tudo bem, porque eu falei, se a Clarice for ghostwriter, tudo bem também. E eu fui ghostwriter. E, uma época, eu fui ser ghostwriter de um cara. E escrevi um livro para ele. E aí, a partir desse livro que eu escrevi, ele montou um grande negócio de educação financeira. E era um livro. E, a partir disso, ele montou uma metodologia de ensino de educação financeira. E ele queria fazer, com esse projeto, ele queria fazer uma coleção didática. De educação financeira. E ele me pediu para fazer o projeto piloto. Eu fiz lá o projeto piloto para ele. Que ele ia vender, ia tentar vender a ideia para alguma dessas grandes editoras. Moderna, FTD e tal. Fomos em algumas editoras. Nenhuma editora topou fazer. Porque ninguém estava interessado naquele tema naquele momento e tal. E, um dia, voltando da reunião, ele falou, e agora? Eu falei, cara, olha, você tem ideia. Você já tem o projeto piloto. Você sabe o que você quer fazer e você tem dinheiro. Então, eu acho que, para você fazer o que você quer, você tem que montar uma editora. E você faz o que você acredita. E aí, ele falou assim, mas o que precisa para montar uma editora? Eu falei, eu não tenho a menor ideia. Eu era jornalista. Eu não sabia. Eu falei, eu não tenho a menor ideia. Aí, ele, mas vamos fazer a editora. Eu falei assim, vamos quem, né? E ele falou, não, vamos fazer. Se você topar fazer esse projeto, a gente tem carta branca para fazer. E aí, eu montei uma editora com ele. Na verdade, ele montou a editora. Eu ajudei a montar essa editora. Para fazer essa coleção de educação financeira. Esse projeto acabou durando mais ou menos uns sete anos. Eu fiquei sete anos nesse projeto. E que, hoje em dia, eu digo que foi uma época boa. Porque eu aprendi a ser editora com o dinheiro dele. Então, na verdade... Você fez lá a sua faculdade, sua pós-graduação. Minha pós-graduação. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Que o negócio cresceu muito. Chegou a ter mais de um milhão de alunos usando a coleção que a gente acabou fazendo lá. E aí, uma hora, a editora tinha virado uma coisa grande. Que tinha marketing, logística, financeiro. Tudo. E eu olhei para tudo aquilo e eu pensei. Nossa, mas um negócio desse tamanho para fazer só livro de educação financeira. Por que não fazer livro de literatura? E acabei levando essa ideia para esse cara. E na época, eu acho que meio que para, digamos, agradecer o fato de eu ter ajudado a fazer o projeto que ele tanto queria. Eu acho que ele pensou assim, ah, tudo bem. Você quer fazer um catálogo de literatura? Pode fazer. Vamos fazer. Tipo, você quer brincar com isso daí? Vamos fazer. Só que eu não estava de brincadeira. E eu, em um ano e meio, eu montei um catálogo com 25 títulos de literatura. E assim, com gente incrível. Luiz Rufato. A gente ganhou já a boutique com o Luiz Rufato. O Carrascoza. O Ricardo Lízes. A Maria Valéria Rezende. Enfim, uma coisa muito legal. Montei esse catálogo de literatura. Comecei a viajar o mundo para comprar livros lá fora, para publicar aqui. Livro infantil, sobretudo. Então, virou uma coisa grande, vamos dizer assim. Só que, passado um ano e meio, ele decidiu não fazer mais literatura. E aí, ele falou, não, eu quero fazer os meus livros, o meu projeto, as minhas ideias, etc. E aí, eu falei, bom, beleza. O dinheiro é teu, o investimento é teu. Você pode fazer o que você quiser. Escolha é sua, né? A escolha é sua. Só que eu estou indo embora. E ele, não, Simone, como assim, estou indo embora? Eu falei, estou. E eu estou indo embora hoje, não amanhã. Estou indo agora. E eu pedi demissão. E saí, assim. Foi uma decisão bem instintiva e tal. Ninguém acreditava que eu ia pedir demissão, porque eu tinha uma condição muito boa lá. Assim, eu ganhava super bem. Tinha um andar inteiro na Doc Lobo, onde estava a minha equipe. Eu tinha uma equipe de quase 20 pessoas. Eu fazia o que eu queria, como eu queria, quando eu queria. Viajei o mundo todo para conhecer as feiras internacionais e tal, não sei o que. Então, assim, uma coisa que ninguém largaria. Eu larguei. Larguei tudo. Larguei tudo e falei, não, eu não vou voltar atrás. Eu gostei muito de fazer os livros de literatura e tal. E aí, foi que eu tive a ideia de criar a nossa. E aí, eu fiquei pensando. Ele falava tanto, não, porque o meu livro, as minhas coisas, porque eu, o meu projeto. Eu falei, não, eu quero fazer uma coisa que não seja eu, que seja nós. Que seja mais amplo, que seja mais plural e que caiba mais gente, né? E foi daí que nasceu o nome nosso, na verdade. Ah, eu achei lindo. Eu te ouvi contando essa história, naquela entrevista do Publish News. E eu achei muito lindo. Porque nome é um negócio complicado, né, Simone? Pelo menos para mim foi, assim, escolher o nome Livraria da Tarde. Eu, putz, nem sei quantas listas eu fiz para chegar nesse, assim. E, mas ao mesmo tempo, pelo que você falou, parece que o seu já veio rápido, assim, né? Não foi difícil. Para mim foi custoso. Mas na hora que ele veio também, ele veio, eu não tinha mais dúvida, assim. Achei. Foi muito bom, assim. Ai, que bom. E agora... Eu não precisava descer. Travou. Ai, meu Deus. É, não estou te ouvindo direito, Mônica. Dei uma cortada. Que penta, vai indo tão bem, né? É, agora ficou bem ruim. Eu não estou praticamente te ouvindo. Vamos lá, vamos tentar ver se volta. Para mim parece que eu estou te ouvindo bem agora. É, eu estou te ouvindo agora, mas está cortando a sua voz, né? Você estava falando de que foi difícil esse caminho e tal. E que depois que eu encontrei o nome Livraria da Tarde, ele me pareceu o nome, assim. Não abandonei mais. Ah, você está falando do encontro do teu nome, né? Do meu nome, exatamente. E para você parece que foi tranquilo, porque você já estava claro para você o que você queria, né? É. Do nome. É, eu acho que foi uma iluminação, assim mesmo, né? Que foi num momento que surgiu, assim, eu lembro que eu estava no sofá da minha casa e tal. E aí eu pensei no nome, né? Mas aí tinha aquela questão, né? Como é que monto uma editora? Porque eu, no caso, não tinha dinheiro, né? Não era uma pessoa que tinha um patrimônio para colocar e tal. Mas a sorte é que eu tinha uma pequena participação nesse negócio anterior. E aí eu falei, não, eu vou botar tudo nisso. E foi assim que começou a nossa. E já se passaram cinco anos. É, é engraçado isso, né? Como muda. Minha vida mudou muito em um ano, né? Em dois anos, vai. Eu saí da minha outra empresa. Quando eu olho para trás, assim, eu falo, gente, como que eu já mudei tanto? É que esse ano eu estou com uma sensação de que... Eu não vivi esses... A gente está no mês oito, sei lá, mês nove. Eu tenho uma sensação de que eu não estou nesse mês aí, vai. Não sei. Você ainda está fazendo... E olha que eu nem fiz a quarentena direito, né? Porque eu trabalhei. Mas é um ano muito estranho, né? Está sendo... Mas, enfim, nem vamos falar disso. É, eu acho que a passagem do tempo, ela está diferente. Ela está diferente. Está bem diferente. Está muito estranho. Eu vou trazer... Alguma pessoa pediu para você... Acho que... Eu não me lembro se era para você dar um adjetivo para cada... Faz tempo já. Aqui, ó. Simone, dá um adjetivo para cada uma das escritoras, das três escritoras que você citou. Você consegue? Eu vou... Achei boa essa sugestão, hein? Acho que sim. Acho que sim. Eu acho que a Clarice... Indecifrável. É um adjetivo. Inclusive, ela fala que ela vai ver uma pirâmide, tá? Lá no Egito, tá? E que ela vê a esfinge e ela fala que ela não me decifrou, né? Então, eu acho que a Clarice é indecifrável. Eu acho que a Virgínia é inalcançável. Eu acho que ela é inalcançável. E a Simone... Acho que a Simone é a mais difícil, né? A Simone... A Simone, ela não existe. Porque ela é um ideal de mulher que a gente ainda... Eu acho que ela seria quase inalcançável também, mas num outro sentido, né? Porque a Virgínia, eu acho que ela é inalcançável no sentido justamente da erudição e da capacidade de trânsito entre os saberes que ela tinha. Eu acho que ela... Porque tem toda uma era vitoriana, né? Que ela carrega, né? Uma coisa assim. Agora, a Simone é inalcançável, eu acho, do ponto de vista do lugar da mulher, assim. A coragem que ela teve, sabe? Em todos os sentidos, né? De não ser mãe, que é uma coragem, né? Não é uma fraqueza, é uma coragem. Não ser mãe. De viver aquele amor que ela viveu com todas aquelas incompreensões, né? E de se dedicar tanto quanto ela se dedicou à sua filosofia e à política e à luta e tal. Então, eu acho que ela não alcançável nesse sentido, né? Mas as três muito inspiradoras, né? São mulheres muito inspiradoras. A Simone, eu tenho uma sensação de que ela viveu várias vidas, né? Assim, eu falo, gente, viveu só aquela vida? Não é possível, assim. Com tanta história, né? Porque... Bom, eu não conheço tanto a Virginia Woolf, assim. Mas a Clarice, que eu conheço um pouco mais. Embora também tenha vivido várias vidas, né? Teve o casamento. Viajou muito com o marido. Teve os filhos. Mas como você trouxe isso, né? Ela tinha uma vida normal, entre aspas, assim. É uma vida dentro do tempo dela, ali. E eu acho que a Simone de Beauvoir, não, né? Ela não teve uma vida dentro do tempo dela, né? Não. E tem toda uma parte, assim, que é a parte que eu mais gosto, na verdade. Que é a parte pouco conhecida, assim, né? Por exemplo, pouca gente sabe de um grande amor que ela teve por um escritor americano, que é o Nelson Alguin. E com quem ela viveu um amor tórrido, assim. E que durante muito tempo não se falava sobre isso, né? Assim, e nessa época o amor dela com o Sartre já era mais uma amizade, mais uma parceria intelectual do que qualquer outra coisa, né? E ela viveu uma vida ali, né? Sim. E que não era muito conhecida, né? E até hoje também há quem discuta quanto... Uma coisa que nunca me sai da cabeça. Nunca me sai da cabeça. Tem um filme bem bacana sobre eles, que é Os Amantes do Café Flop. E nesse filme tem uma cena que é a cena em que a Simone passa no concurso na Sorbonne, né? E o que acontece é assim, ela passa no concurso no mesmo ano que o Sartre. Só que ele passa em primeiro lugar e ela passa em segundo, né? E depois ela vai escrever um livro que é o Segundo Sexo, né? Eu sempre me pergunto se ela realmente era o segundo lugar, entende? Ou se ela era o primeiro lugar. Só que naquele momento histórico, naquela universidade, ela ficou em segundo lugar. Foi colocada em segundo lugar, né? Eu sempre penso muito nisso. E agora mais atualmente há algumas discussões em torno da ideia de se foi o Sartre realmente que criou as bases do existencialismo ou se alguma coisa já não estava nos primeiros escritos dela. Quer dizer, tem toda uma questão, né? Então eu acho que a importância dela é ela estar nesse nível aí, né? No nível do que, nesse lugar da mulher, né? Sim, sem dúvida. E é uma referência muito grande hoje, né? Então eu tenho uma grande amiga que é bem mais jovem que eu e é apaixonada, né? Quer dizer, são essas mulheres que são obras atemporais, né? Que ainda são muito relevantes, né? E acho que ainda serão por muito tempo. Não, elas são incontornáveis mesmo, assim, eu acho, né? Que eu acho que qualquer que seja o caminho que você queira pegar, você não pode passar ao largo delas, né? Sim. Então eu acho muito... Mas tem muitas outras que ficaram ao longo do caminho, que não conseguiram a projeção que elas conseguiram. Sim. E que a gente tem que estar voltando atrás, isso da hora, e ver, né? Por que essa não? Por que essa aqui não teve tanta repercussão e tal? Simônio, nosso tempo tá acabando. Nossa, que pena, tão rápido. Que é absurdo. Eu não queria terminar a nossa live sem falar que a gente, no próximo clube de leitura da Livraria da Tarde, a gente tá com o livro da editora Nós, que é o Baratas. E eu queria que você comentasse rapidamente sobre ele, sobre a Escolastique, enfim. Pra gente não deixar, pra convidar quem ainda não faz parte, né? Pra participar do nosso clube de leitura. Queria que você falasse um pouquinho. Ah, legal. A Escolastique, assim, a Escolastique é um acontecimento, né? Na nós. Foi uma descoberta maravilhosa. Que teve muitas pessoas envolvidas nessa descoberta, né? Uma pessoa bem importante, o Leonardo Tonos. Que é professor lá da Sorbonne. E que faz a Primavera Literária lá. A própria Josélia Guiar, que tava criando a Flip, aquela Flip histórica, né? A primeira Flip em que a Escolastique foi convidada. E a gente, eu e o Leonardo, a gente vinha fazendo uma lista de mulheres que eu gostaria de publicar, né? Francófonas. E tinha a Escolastique na lista. E numa conversa com a Josélia, a Josélia escolheu a Escolastique. E a Escolastique veio pra nós. O que foi um acontecimento. Porque tem a nós antes da Escolastique e a nós depois da Escolastique, né? Porque ela abriu muitas portas pra gente. Porque convidada da Flip, as livrarias que nos ignoravam, passaram a olhar pra editora a partir da Escolastique, né? E é uma autora, assim, que eu tenho um orgulho imenso de ter publicado. Porque eu acho que ela conta uma história que não tinha sido contada direito pra gente aqui. E ela conta com uma legitimidade absoluta, né? Que é essa história do genocídio em Ruanda. Estou com medo de acabar, hein? Porque cortam a gente. Cortam, né? Então, se acabar, eu já quero te agradecer por ter topado. Obrigada. E tá convidadíssima pra dia 30 você estar lá com a gente no nosso clube. Tá bem. Mas encerra, então, só dizendo aí. Então, ela escreve essa trilogia, que é a trilogia do genocídio, né? E que fez esse sucesso enorme aqui no Brasil. A Escolastique é a minha autora mais vendida. O meu livro mais vendido é o Peso do Pássaro Morto, da Aline Bey. Sim. Mas a autora mais vendida é a Escolastique Mucassonga, porque eu publiquei três livros dela e somados eles venderam mais que a Aline. Venderam mais. Então, ela é a minha autora mais vendida. E vou contar em primeira mão, a gente já tá em tradução, a gente fechou o contrato, etc. A gente vai lançar o quarto livro dela, se Deus quiser, em novembro. Uau! Que máximo! No mês da Consciência Negra. E é um livro que aí não faz parte da trilogia, do genocídio. É um livro em que ela chama Um Belo Diploma. E é um livro em que ela conta um pouco da história do pai. Que tá um pouco ausente nesses três primeiros livros, né? Ele aparece muito lateralmente. Nossa, angustando nossa curiosidade. É um livro belíssimo. Vai sair em novembro. Que lindo! Ai, que ótimo! Obrigada, Simone! Imagina, eu que agradeço, Mônica. Que delícia! Que bom que você topou! Que bom participar! Obrigada a todo mundo! Desculpa, algumas pessoas mandaram perguntas. Não dá tempo, gente! É, essa parte difícil de não poder responder. É, mas brigadíssima a todos que vieram aqui, né? Todos que vieram participar com a gente. Fica gravado, então vai estar lá no nosso IGTV também e depois no YouTube. Obrigada, querida! Obrigadíssima! Gente, boa noite! Beijo! Boa noite pra todo mundo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.